Estamos então perante dois jogos de grande qualidade, relativamente aos quais não será difícil de imaginar, que tiveram uma produção com algum esforço, não será assim para o limas. É verdade, tanto um como o outro, tanto o Beyond Ice Palace como o Samurai Warrior, são dois jogos que estão bastante bem elaborados, não há dúvida, especialmente o segundo jogo, o Samurai Warrior. É um jogo que tem um trabalho a nível de gráficos espantoso e de animação também. Mesmo que tem a própria música, é curioso. Sim, a própria música oriental que cria aquele ambiente divertidíssimo no jogo. Em relação ao primeiro jogo, ao Beyond Ice Palace, é um jogo bastante bom, tem uma música espetacular, das melhores músicas que eu tenho visto recentemente para os computadores 2 de beats, para o Commodore 64, neste caso. O Beyond Ice Palace é um jogo que já saiu para o Spectrum, portanto qualquer pessoa que tenha um Spectrum vai poder jogar este jogo. É um jogo bastante bom, cheio de ação, com bastante movimento, para aquelas pessoas que gostam de jogos de ação, este é o jogo ideal. O segundo jogo é um jogo, quanto a mim, que é melhor pelo aspecto de ser mais original. Isto é, cria uma ideia nova, as pessoas que já estão fartas daqueles jogos de tirinhos, de ação, que estão sempre ali, um pouco menótonos. Tem este jogo, o Samurai Warriors, que é um jogo completamente diferente. O jogador é levado para terras do Japão, anda lá com um perito em artes marciais, um samurai valente, que vai numa missão divertida, que é salvar um amigo seu, e pelo caminho encontrou ladrões, encontrou-se samurais, que têm de agir com cordialidade. Os ladrões, claro, têm de safar-se deles o mais prestes possível. Obrigado Paulo, até quinta-feira próxima.